Fala pessoal da Apple Tech, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal e este vídeo é um vídeo curtinho só para mostrar que saiu uma nova atualização do iOS 16 que agora a gente já está no 16.1, mas agora a gente vai para o 16.1.1 Essa atualização é uma atualização de segurança que traz várias correções de bugs, algumas coisas que vinham acontecendo que não conseguiram ser corrigidos talvez no 16.1. Eu vou mostrar para vocês aqui como que faz e o que aparece ali o que que na verdade a Apple diz que corrige. Na verdade não tem nada novo, não muda nada, mas corrige algumas questões de bugs e seguranças. Então olha só, para você atualizar, você que está no 16.1 ou no 16, você vai fazer o seguinte, você vai entrar em ajustes e depois vai entrar em geral. Aqui em geral, vou mostrar para vocês aqui no sobre que eu já estou no 16.1, acredito que muita gente esteja no 16.1. Para você atualizar, então você vai aqui em atualização de software, clica, ele vai pesquisar e aí ele vai achar o 16.1.1 É a nova atualização aí. Ó, este aqui é um iPhone 8 Plus, deu apenas 185 megas, tá? Então se você estiver atualizando aí um iPhone 11, um iPhone 12, um iPhone 14, enfim, deixe um comentário aqui só para dizer quanto que deu mais ou menos aqui a sua atualização. Cada iPhone é diferente, só para a gente interagir e saber aí o que que a gente vai precisar baixar, beleza? Bom, aqui ó, explica um pouquinho, mas como eu falei para vocês, não tem nada novo, é só correções mesmo de bug e segurança. E a Apple colocou aqui ó, essa atualização inclui correções de erros e atualizações de segurança, de segurança importante. E é recomendado a todos os usuários, tá? Então é recomendado para todo mundo, não é uma atualização difícil de fazer, apenas ele baixa, instala e já volta ao normal. Eu acabei de atualizar o meu 12 que está ali e atualizei para o 16.2 para testar, que é a nova atualização do beta, para ver o que que muda. Na verdade o 16.2 vai ter algumas mudanças, tá? Então acompanha aí que eu já vou mandar também no canal algumas informações sobre isso. De novo, se você quiser atualizar, você vai em ajustes, vai em geral, atualização de software, deixa ele pesquisar e clica em baixar e instalar. Bom, se o seu iPhone não tiver acima dos 50%, provavelmente esse baixar e instalar não vai aparecer. E aí você não vai conseguir baixar e instalar. Como a minha bateria está inteira aqui, ele já está solicitando a atualização. Então você também pode colocar ele para carregar que ele também vai buscar a atualização. Outra coisa, se você não conseguir atualizar aqui do jeito que eu fiz, você também tem a opção de atualizar lá no seu computador usando o iTunes, tá? Lá também você consegue atualizar, beleza? Olha como foi rápido, ó. Já está solicitando a atualização, provavelmente daqui a pouco ele vai pedir já para instalar. E eu vou clicar aqui sim, aí já instala, já fica tudo certo, beleza? Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita, deixa seu likezinho aí, se inscreva no canal, você que não é inscrito aí, para poder acompanhar. E ativa as notificações para saber todas as novidades, beleza? Agradeço por ter assistido e até o próximo vídeo. Valeu! E aí